Mas afinal, qual é a vantagem do meu cliente contar comigo, que sou um bancário autônomo ao invés de ele ir a uma agência? Pra começar, na Frank, o seu cliente conta com o apoio de um profissional com no mínimo 5 anos de experiência bancária. Você, personal banker. Apoiados por especialistas da Frank, você ajuda o seu cliente a escolher e a contratar o produto mais adequado para qualquer necessidade. Quer um exemplo? Olha só. Caso seu cliente queira comprar um imóvel, em poucos minutos você entra em contato com a Frank e consegue oferecer a melhor opção pra ele. E a mesma coisa pra todos os produtos financeiros, como investimentos, financiamentos de automóvel, seguros, câmbio, capital de giro, antecipação de recebíveis e muito mais. Ou seja, toda uma equipe especializada e tecnologia de ponta, trazendo pra você a tranquilidade pra ajudar os seus clientes a trazer as melhores decisões. A Frank é a maior plataforma de bancários autônomos do país. Você vem junto?